Os dados do Anuário de Segurança Pública em 2019, relativos ao ano de 2018, que expressam que mais profissionais de segurança pública se mataram do que foram mortos em combate, ele nos traz uma realidade que já foi evidenciada em outros países. Exemplo disso é os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estar em 2015 na Conferência Americana de Cistologia, apresentando um trabalho sobre a parceria do Corpo de Bombeiros com o Projeto de Apoio à Vida da UFC, e lá tive acesso a vários outros trabalhos científicos. Entre eles, vários trabalhos relatando que nos Estados Unidos, os militares americanos que foram mortos em combate, por exemplo, no Afeganistão, que trocaram tiros, bombas, enfrentaram homens bombas naquele território asiático, aquele número foi inferior ao número de militares americanos que, retornando aos Estados Unidos, cometeram suicídio em virtude das sequelas da guerra. Então, é muito importante a gente poder fazer uma análise desse tipo de exposição à violência. Não somente exposição à violência, mas também como o indivíduo ser aquele que realizou essa violência, essa agressão. Os dados falam desse aumento de suicídios na segurança pública e a gente tem observado um aumento de agressividade dentro do ambiente. Agora, no Estado do Ceará, nós estamos num decréscimo. Nós estamos, acredito eu, que nos 10 anos que se passaram, nós estamos conseguindo reduzir os números de homicídios no Estado do Ceará, por exemplo. Essa diminuição dessa agressividade vai diminuir também a exposição de violência a que esses profissionais de segurança pública estão condicionados. Se essa exposição de violência diminui, se a violência diminui, o estresse policial diminui também. Essa é uma tese que eu defendo. Então, a minha ideia é que se essa violência está diminuindo, se o estresse está diminuindo e se nós estamos abrindo as instituições para o diálogo, para poder falar sobre a questão da prevenção de suicídio, que ainda é tabu para muita gente. Existe o mito do herói. Qual é o mito do herói? O profissional de segurança pública é um homem de ferro. E ele não pode chorar, ele é superior ao tempo e à dor. E nós, profissionais de segurança pública, somos seres humanos. Por detrás de qualquer fada, existe um ser humano que chora, que sofre, que tem consciência, que está submetido aos fenômenos psicológicos que qualquer outro ser humano pode encontrar, com a agravante que o profissional de segurança pública está mais exposto à violência. Enquanto as pessoas fogem do conflito, fogem das situações de risco, ou o profissional de segurança pública tem que entrar nessa situação de risco para defender a sociedade. Nós precisamos o quê? Cuidar. Cuidar de quem cuida. Procurar entender que o profissional de segurança pública, ele não é o inimigo da sociedade. A função dele é de pacificador social. E nós precisamos dizer isso, inclusive para os próprios profissionais de segurança pública, para que eles possam ter uma valorização do seu trabalho, para que eles possam entender que o nosso objetivo é trazer harmonia para a sociedade. E aí cuidar desses profissionais com trabalhos da parte da saúde mental, também da parte da saúde física. A imagem do profissional de segurança pública também da sociedade é muito importante. Nós observamos muitas vezes que essa imagem é depreciada. Enquanto em outros países essa imagem tem um alto valor social, muitas vezes no Brasil nós observamos que essa imagem é depreciada. Existe sensacionalismo em cima da atividade policial. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar também diferenciado para o profissional de segurança pública, enquanto vítima dessa violência e do caos e de conflitos sociais que muitas vezes ocorrem. A gente costuma ver imagens da guerra na Síria, imagens da Ásia, Afeganistão, em países da África que tem conflitos civis. E a gente se comove, mas quando a gente vai ver os números brasileiros, o Brasil é o país número um de assassinatos no mundo. E aí é óbvio, quem está nas ruas? Quem é o responsável para gerir muitas vezes um caos? São as forças de segurança. Às vezes até as forças armadas já tiveram a possibilidade também de ser submetidas a esse tipo de atuação. Então eu reforço a tese de que a exposição a essa violência ela vai causar no indivíduo muitas vezes essas sequelas. Tem que intervir muitas vezes legitimamente, tendo um apoio, sendo legitimada aquela força contrária às agressões sociais, ela vai fazer o indivíduo sofrer. Agora, muito bem interessante quando se pensa num inimigo. Num inimigo. Essa questão eu acho que muitas vezes é uma sensacionalização para o trabalho da segurança pública. a segurança pública tem a sociedade como a sua amiga, como aquelas pessoas que devem ser protegidas. Nós fazemos parte da própria sociedade. Querer se dizer que um indivíduo que está naquele momento em conflito com a lei é o nosso inimigo, é não querer olhar ou então desconhecer ou ter a ignorância no sentido de desconhecimento de que essas mesmas pessoas que estão em conflito com a lei poderiam ter tido uma condição diferente se elas fossem educadas. se elas tivessem condições sociais, sanitárias, um apoio social para que elas se desenvolvessem a ter um objetivo de vida. E aí eu vou citar um livro fantástico chamado Em Busca de Sentido do psiquiatra Victor Frankl, que vai dizer que nós precisamos ter sentido na nossa vida para que a gente possa ter esse desejo de viver. A felicidade é consequência de uma vida com sentido. Ser profissional de segurança pública é muito difícil. É preciso um preparo muito grande. E aí na nossa pesquisa nós temos observado que às vezes indivíduos que são adoecidos, indivíduos que têm já transtornos de personalidade, desvios, que querem se colocar em situação de risco e de violência, procuram a profissão de segurança pública para ingressar nelas. É necessário que nós possamos ter um critério melhor, mais apurado para identificar esses indivíduos, para que a gente tenha cada vez mais profissionais de segurança pública que estejam alinhados com o nosso objetivo, como aqui foi falado, de pacificação social. A impulsividade é uma das características principais para que uma pessoa possa cometer suicídio. Se um indivíduo está estressado, se ele foi submetido a uma agressão, a uma humilhação, e ele tem uma explosão, ele surta. Se ele não tem como se matar, aquilo ali vai passar, ele vai relaxando, a pressão vai diminuindo, e ele se controla. Ele pode machucar a mão, pode bater o braço, até com a cabeça em algum canto, como a gente já observou na prática. Mas o profissional de segurança pública, quando tem essa explosão de violência, de raiva, se ele tem uma arma de fogo do lado, ele pode utilizar essa arma contra si mesmo. Então é importante que a gente possa saber lidar melhor com isso. Quando o profissional está adoecido mentalmente, é importante que essa arma seja controlada, porque ele pode colocar em risco a vida de outras pessoas e a dele mesmo. E aí, a arma, na nossa pesquisa de 2000 a 2014, aqui no Estado do Ceará, 73% dos profissionais de segurança pública que cometeram suicídio, utilizaram arma de fogo. A maioria desses profissionais utilizaram arma de fogo. Os Estados Unidos, de acordo com um pesquisador chamado Meshara, que é um canadense, muito respeitado mundialmente, assistindo a palestra dele semana passada, sexta-feira passada, ele falou lá no Congresso Mundial, na Irlanda do Norte, que o único país do mundo onde o método principal de suicídio é arma de fogo é os Estados Unidos, que tem nessa Constituição o direito do cidadão portar as armas de fogo. Então, eu aproveito esse momento para que a gente possa fazer uma reflexão se realmente a liberação das armas no Brasil vai ser benéfica para a promoção da paz. Hoje, nós estamos trabalhando para poder esclarecer profissionais de segurança pública e esse trabalho pode ser adoecedor. Às vezes, o indivíduo está inserido naquele contexto e não tem consciência disso. E aí, nós temos uma estratégia, nós temos um curso chamado Curso de Atendimento a Tentativas de Suicídio, que dentro desse curso, nós estamos trabalhando com a função Gatekeeper, que é uma adaptação de uma estratégia americana, internacional, e outros países também utilizam, de capacitar profissionais de várias, não somente os de segurança pública, mas o nosso curso é voltado para profissionais de segurança pública, para que eles possam identificar a adoecimento nos companheiros em si mesmos. E, identificando esse adoecimento, eles possam se caminhar para o serviço de saúde mental. E aí, a gente vai trabalhar a redução da psicofobia, porque muitas vezes o indivíduo acha que ir para o psicólogo é estar louco. Não, a gente vai para o psicólogo de forma preventiva, para o autoconhecimento, principalmente, para cuidar da nossa saúde mental. Praticamente todos os anos, a gente vai visitar algum médico, para cuidar da nossa parte física. Por que não visitar um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo? Conhecimento é prevenção, eu preciso conhecer para prevenir. E aí, eu concluo com as palavras de Suti Zum, um escritor da Arte da Guerra, que é um livro formidável que pode ser utilizado e deve ser utilizado para o bem, quando ele diz o seguinte, se eu conhecer o meu inimigo e me conhecer, eu não temerei mil batalhas. Se o nosso inimigo é o suicídio, se o nosso autoconhecimento vem com meditação, vem com psicoterapia, vem com estudos sobre os fenômenos relacionados a esse assunto, eu posso encontrar aqui uma equação que me dê uma mitigação dos casos de suicídios no Brasil, porque não vou também ser romântico e dizer que nós vamos zerar, mas o nosso objetivo seria que não houvesse suicídios dentro das instituições de segurança pública. Precisamos conhecer o fenômeno e nos conhecer para poder diminuir esses casos de suicídio. Quem sabe um dia termos a felicidade de dizer que não existirão mais profissionais de segurança pública cometendo suicídios no Brasil. O que é isso?